Por 80? Não, mais do que. 80x600? Sim, algo assim. Abre aqui a figurinha! Paz, eu estou suadinho, só a dimensão trabalhando. Rapaz, e até a prática, você sabe, né? Você viu o jeito que ela abriu aí? E até a prática de beber cerveja. Tamo aí, moçada. Lagão, 2010. Homem, e o Brasil? É prático. E o Maradona correndo pelado, como é que ela vai fazer com ele aí? Aquela é uma pimba, né? Tem ali ou não, Maradona? É... Nanica aí, Paulinho. Vê o Jesse ali, olha lá. A ressaca do homem. Tá com os músculos e caiu da lancha antes. Se põe água, põe água. Um cachorro folgado demais aqui. Olha aqui. Se precisa de um trem folgado, deixa aí. Olha aí, vocês vêm. Maradona, Maradona. Russo. Maradona. Mosso. Chelly. Justin. Lemão. Megan, Lauren. Isabela. Poliana. And Sarah. Desgúrbis. Dustin, eu já lhe show. Eu tô com ele já. Eu vou testar os dois, né? É, Dustin, é um grande cara. Ele tem grass, Rusty. Você tem grass aqui, irmão. E aí, qual são as expectativas de hoje? Ah, vamos ter foda-se. Ah, vamos ter foda-se. Nossa, parece que vai ter um burrinho, né? Estão 51? O Juninho vai te ensinar. Ou eu? Como eu? Onde eu? Onde eu? Onde eu? Onde eu? Meu Deus, Jesus. Os dois, velho. Ah, só quando é foda-se. Pô, vai lá, joga-se aqui na água. Tem gelado, pegou-se, tem gelado. Não, naquela caixa de lá, ó a carinha. Lá, na última lá. Vai lá, moçada, joga o jefe lá na água. Com o banheiro nosso, aí lá da Norte Caroline. Pode ir lá no banheiro aqui no barco, pode. No barco? Pode. Só que... É...